Tudo bom, pessoal? Chegamos a mais uma edição do vídeo respondendo aos haters. Eu não li esse daqui. Essa seleção não fui eu que fiz. Então, quer dizer, a surpresa que vocês terão será a mesma que eu terei. Porque eu realmente não li o que tá aqui. A gente vai tentar dar risada junto aqui. O meu pessoal selecionou, acho que, oito, nove perguntas. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês e a gente vai tentar conversar sobre elas. Vamos lá pra primeira, então. Porque até eu fiquei curioso desta vez. Primeira pergunta veio de Bruno Stondzien. Bruno Stondzien. Será que é o Bruno Chapadão da Zona Norte? Não sei. Mas Stond é loucão. Então, é o Bruno Stond. Se Stond for o seu sobrenome, você me desculpa. Eu só fiz a tradução do inglês, porque, enfim. Vamos lá. Bruno começa assim. Mano... Bom, já vimos que não é o sobrenome do Bruno, né? Vamos lá. Mano, lava tua boca antes de falar do Lula. Ele é o único presidente decente com o SC que o Brasil teve. Ele foi inocentado... Opa, foi não, foi não, Bruno. Foi não, foi não. Fica aqui, Lula. Fica aqui. Aliás, deixa ele falar. Das acusações falsas e até hoje é presidente. Não teve nada de sítio e nem apartamento. Teve não, teve não. Bruno, curioso, né? Eu não sei se você lembra dessa época do sítio. Veio agora uma imagem na minha cabeça. Você lembra que lá tinha um pedalinho? Eu acho que era um barquinho, assim, um pedalinho, uma coisa nesse sentido, né? E você lembra que tava escrito ali, né? Lula e Marisa? É isso. Não era dele, não. E os outros lá que estavam no nome dos netos dele também não eram, não. É que o dono do sítio, que não era ele, obviamente, era uma pessoa tão legal, tão legal, tão legal que mandou pintar uma homenagem não pra esposa dele, não para os filhos dele, mas para o Lula e a esposa e os filhos do nosso ex-presidente, na verdade, atual presidente também. Então, assim, a gente entende, a gente entende. A história do triplex, essa eu concordo com você. Essa, eu não acho que era do Lula, não. Porque se ele não consegue nem pronunciar triplex, como é que ele ia comprar aquilo ali, não é verdade? Mas o sítio em Atibaia, eu acho que era dele, hein? Vamos lá. Não teve nada de sítio nem de apartamento. Então estuda antes de criticar as pessoas que se importam com o Brasil. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Bruno, eu acho que realmente, antes de falar no nome do Lula, eu não preciso lavar a minha boca, como você falou aqui. Eu preciso lavar depois. Porque o problema é quando ela está suja, não quando ela está limpa. Então, depois de falar o nome dele, eu concordo com você que é bom a gente passar um Listerine, porque senão talvez dê alguma infecção, alguma coisa assim. Mas vamos continuar. Ele é o único presidente decente. Deixa eu te explicar também. Bruno, dá para notar que você é eleitor do nosso atual presidente. Com relação ao apartamento e ao sítio, eu já falei, tem muitas outras coisas também. E o Lula não foi inocentado. Ele foi descondenado, o que é diferente. E, enfim. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o vídeo não é político. Mas, Bruno, obrigado. Bruno Chapadão, obrigado pelo comentário. É ridículo ver que vocês machistas defendem os judeus de Israel. Nossa, eu acho que ela está falando da entrevista que eu dei anteontem aqui. Mas não tem nada a ver, porque a pessoa defende Israel, ele é machista? Seria o contrário, né? Se a gente fosse defender o pessoal ali do Irã, por exemplo, ali, aquela região ali um pouco mais... Você vê que o povo ali é mais racista, né? Perdão, machista. E racista também. Então, é o contrário. Mas tudo bem, vamos lá. Sou filha de iranianos... Opa! Opa, já entendemos. Você não está brava porque é machista. Você está brava porque você é filha de iranianos. Ok. Sou filha de iranianos e estive na fronteira do Irã com Israel. Você não sabe... Eu até parei aqui, porque eu fiquei confuso. Eu fiquei lembrando o mapa aqui. Fronteira do Irã com Israel? Ô, Lúcio. Você tomou os remedinhos hoje, Lúcio? O Irã não tem fronteira com Israel, não. Pelo menos no planeta que eu vivo, não. Eu não sei se, de repente, você está mandando mensagem de um outro planeta. Mas aqui na Terra, Israel e Irã, um está aqui, o outro está aqui. Não, não. Não, você não esteve lá, não, tá? Talvez seus pais te levaram quando você era muito nova. Você não deve lembrar direito. Sei lá. É verdade. Sei lá. Deve ter tido alguma explosão perto. Você ficou meio insurda. Não prestou direito atenção no que ele estava explicando. Não sei. Mas não tem fronteira, tá? Mas ela fala assim, ó. Sou filha de iranianos e estive na fronteira do Irã com Israel. Você não sabe o que é os árabes. Não. Você não sabe o que é que os árabes passam ali. É. Não devem passar nada, porque não tem fronteira ao Lúcio. E aí? É muito desrespeito e falta de respeito com... Nossa, Lúcio do céu. É muito desrespeito e falta de respeito com o nosso povo. É muito desrespeito e falta de respeito. Geralmente é assim que funciona, Lúcio. Quando é desrespeitoso é porque justamente faltou com o respeito. Então fica desrespeitoso. Se eu fosse você, obviamente não é. Parava de dar palpite. O Irã só ajuda a Palestina porque o povo é muito comprimido. O Irã só ajuda a Palestina porque o povo é muito comprimido. Eu li direito mesmo. Pelos judeus. Vai estudar. Tá brincando comigo? Obrigadinho. O que seria um povo comprimido? Será que você quis dizer... É que eles ficam muito apertadinhos ali? Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Mas enfim. Comprimido. Mas tá bom, vou estudar. Vou estudar pra ver se de repente a fronteira mudou. Vai que mudaram o Irã de país, de lugar ali. Eu tava tendo muito conflito ali. Aí eles resolveram, não, vamos pôr o Irã aqui em cima. A gente desce ali os outros. Pode ser que tenha acontecido. Eu não vi. De ontem pra hoje eu não vi. Ontem eu lembro que tava tudo do jeito que tava. Hoje eu não sei se mudou. Eu vou dar uma olhada. Se mudou, Lúcio, desculpa. Eu venho aqui e peço desculpa pra você. Pode ser que tenha acontecido. Eu não estou sabendo dessa mudança de local dos países. Mas se houve, já te peço desculpa. Vamos lá. Bipro... Ah, esse daqui não. Esse daqui fui eu que pedi pra eles colocarem. Porque eu queria responder essa daqui. Essa aqui fui eu. Bproc7. Ele não é hater. Ou ela. Ou elo. Não sei. Não sei de nada. Não sou... Mano. Mas não é hater, tá? Eu só fiz uma pergunta que eu achei engraçada. Falei assim. Uma pergunta pessoal a você, Daniel. Você já pensou em fazer implante capilar? Bproc7. Não. Não pensei. E... Sei lá. Eu acho que o propósito do canal é outra coisa. Mas vamos responder a você. Não pensei. É verdade. Eu sempre, quando eu nasci, exatamente assim. Eu tenho uma entrada e uma saída. Porque é pra melhor circulação do ar. Pra dar aqui um resfriamento adequado ao cérebro. É mentira. Então é proposital que a coisa tá aí. Desde que eu nasci é assim. Não mudou. Nem mais. Nem menos. Meu pai era careca. Não era totalmente careca. Ele tinha uma parte. Que vinha até aqui assim, mais ou menos. Mas não era totalmente careca. Mas não é algo que me incomoda. Viu? Bproc. De verdade. Assim. Não é algo que me incomoda. E não é algo que eu faria também. Eu acho que, sei lá. Fazer implante. Sei lá. Não é. Eu não tenho essas vaidades não. Dá pra perceber até pela latinha. Que eu não tenho essas frescuras. Dessas coisas. Dessas vaidades não. Acho legal quem faz. Né. Mas eu não faria Bproc. Obrigado pela sugestão. Obrigado. Fez eu me sentir muito melhor. Obrigado. Happy Wheat. Eita. Trigo Feliz. É o Happy Wheat. É o Trigo Feliz 1560. O pessoal tem umas ideias. Eu vou pensar num nickname. Sei lá. Meu nome é Paulo. Eu vou escrever... Paulo. Meu sobrenome. E o número. Não. Não. Muito comum. Eu vou escrever P. Os iniciais. Não. Muito comum. Muito comum. Eu vou me chamar o quê? Trigo Feliz. Não. Mas Trigo Feliz é em português. Fica muito brega. Happy Wheat. Top. Vamos lá. Aí. Desculpa. Já vi que é uma mulher. Então. Desculpa. Happy Wheat. Mas. Eu pensei que era homem. Perdeu uma inscrita. Já mandei. Minha pergunta. Três vezes. E você não me responde. Agora. Tenho certeza que você não lê o que eu mando. Assim. Eu não quero a sua. Não quero mais ser sua amiga. É muito chato ficar falando sozinho. É a verdade. Poxa. Happy Wheat. Pela sua. Mensagem. Bom. Primeiro. A gente deduz aqui o seguinte. Pela sua mensagem. Você não está muito happy. Né. Então. Não seria tão happy wheat. A você. É o Dorinho. Oi. Segundo ponto aqui. Você mandou três mensagens que eu não consegui ler. Porque eu recebo um monte de mensagem. E justamente a mensagem que eu li. Você não fez a pergunta para eu responder. Happy Wheat. Você não está se ajudando. Né. Devia ter colocado a pergunta aqui. Aí eu lia. Comentava. E respondia. Mas como você não colocou. Justa que eu li. Não vai dar para responder. Com relação. Assim. Eu não quero mais ser sua amiga. Tudo bem. Eu não tenho nem ideia de quem você é. Então. Ok. Não seremos amigos. Estamos de mal. É muito chato ficar falando sozinha. Às vezes acontece isso. Ou happy wheat. Porque. Imagina assim. Por exemplo. Você posta um comentário. Numa foto. Num vídeo. Alguma coisa de uma pessoa. Se ela não leu. Você deixou o comentário. Se um dia ela ler. Ela vai responder. Mas se ela não leu. Ela não tem como saber. Então. Não leva isso para o lado pessoal. Happy Wheat. Se você precisar falar alguma coisa. Que realmente for. Relevante. Importante. Você pode marcar com a minha secretária. Aí minha atenção vai ser só para você. Certo? Cristo do céu. Taluani. Tabata Silva. Eu vou soletar para vocês. Taluani com dois L's. T-A-L-L-U-A-N-E. Tabata com T-H-A-B-A-T-T-A. Silva. Eu estou de saco cheio. Vamos lá. Doutor Daniel. Já começou. Formal. Eu não sei se eu te chamo de Taluani. Ou de Tabata. Ou de. Tata. Talu. Vou te chamar de Taluani. Taluani. Obrigado por me chamar de doutor. Mas eu não faço questão dessas formalidades. Pode me chamar de Daniel. Só. Eu vou me sentir mais à vontade. Mais tranquilo. Mais próximo. Para a gente responder as coisas. Tá bom? Sou uma pessoa que gosta de coisas simples. Sim. Sem dúvida. Super simples. Taluani com dois L's. Tabata com dois T's e H. E Silva. Silva é simples. E sonho em morar em SFCA. Sabe o que eu quis dizer? São Francisco, Califórnia? Acertou. Talvez. São Francisco. Liguei no seu escritório. E sua secretária disse que preciso agendar reunião. Ó. Ó. O Lucy. Tá vendo? Ó. É assim. Viu? A Taluani Tabata já entendeu. Que é preciso agendar para tirar as minhas dúvidas. Eu não quero nada complexo. Então. É. A gente vê que você não quer nada complexo. Seu nome já é bastante complexo, né? Taluani Tabata. Eu não quero nada complexo. Então o senhor poderia me passar aqui seu zap. Lógico, Taluani. Poxa. Por que você não pediu antes? Aí nós conversamos informalmente. Para ver se eu consigo ir de forma simples para os Estados Unidos. A simplicidade em pessoa é Taluani Tabata. Vamos fazer assim, ó. Continua na linha que estava antes. Marca com a minha secretária. Ela conversa com você. Aí a gente conversa. Bate um papo. Nada de zap. Até porque eu odeio o WhatsApp. No meu celular pessoal, eu não tenho o WhatsApp. Porque é o tipo da coisa que as pessoas mandam mensagem. E o pior não é isso. O pior é que... Aquilo ali... Eu nunca entendi o WhatsApp. O WhatsApp é um... É um produto, vamos chamar assim, né? É um app. Que foi desenvolvido para mandar mensagens. Ou seja, não era para o infeliz ter acesso. A chamada de voz e pior. Chamada de vídeo. É mesmo? É. Então, quando alguém tem seu WhatsApp, a pessoa hoje, ela não se satisfaz com o fato dela poder te mandar uma mensagem e você responder depois. Ela quer olhar nos seus olhos. E aí você está no meio de uma reunião, ou dirigindo, ou correndo, ou atrapalhado, fazendo alguma coisa. E aquela pessoa, sem sequer perguntar se você está ocupado, ela quer fazer uma chamada de vídeo. Mas continua. Continua. Taluani Tabata. Existem pessoas que elas não aceitam você recusar a mensagem, a ligação. E elas ligam insistentemente, 15 vezes, até você atender. Ela acha que você não está atendendo porque você não está vendo. Não é porque você não quer falar com o desgraçado. É porque ela acha que você não está vendo. Aí ela continua ligando, 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 ligando. Até você pegar o telefone só para falar, pelo amor de Deus, não me liga mais. Aí a pessoa diz o quê? Aí você é um grosso. Não te ligo nunca mais. Ok. Eu estou brabo, mano. Então, o Taluani Tabata. Vamos evitar esse tipo de congestionamento na linha, né? Continua na outra que você estava, que vai dar certo. Tá bom? Mais uma. Red Hornet Rider. Opa. Piloto de Marimbondo Vermelho. Eu falo para vocês. Tem uns nomes aqui que são super legais. Red Hornet Rider. Vamos lá, piloto de Marimbondo. Vai estudar seu porta de cade... Não, eu comecei te elogiando. Você já começa assim, vai estudar seu porta de cadeia sem noção. E lógico que tinha que pôr um AFS. Claro que tinha que pôr um AFS, né? Falou que o BRICS não dará certo. É o mesmo que dizer que tinha gente no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Tinha gente antes de Pedro Álvares Cabral. Eu não sei se você sabe, mas tinha. Se não fossem os portugueses, o Brasil seria hoje uma grande mata de terras improdutivas. Caramba, os portugueses me mandaram bem mesmo, hein? O BRICS é o que vai controlar e salvar a economia do mundo. E aí depois você vai vir implorando para entrar. KKKKKKKKKKKKKK. Muitos KKKs. O piloto de Marimbondo Vermelho. Vamos lá. Esses nomes são terríveis. Eu não entendi o porta de cadeia porque eu não faço criminal. Então, não sei por quê. Como é que pode... Falar que o BRICS não dará certo é o mesmo que dizer que Portugal... Não, que... Que tinha... Que não tinha... É dizer que tinha gente no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Tinha o piloto de Marimbondo? Tinha. Tinha os índios. Reza a lenda aí que inclusive os espanhóis chegaram dois meses antes do Cabral. E na verdade, reza a lenda ainda que outros portugueses chegaram dois anos antes do Cabral. Mas prova mesmo, sim. E o que a gente aprende na escola é que foi o Cabral, tá? Mas independentemente do Cabral, tinha índio. E eu acho, não sou biólogo, não entendo muito de medicina, não sei avaliar direito, mas eu acho que os índios fazem parte da raça humana. Ah, agora eu entendi! Então, tinha pessoa, sim, antes dos portugueses. O fato de, se não forem os portugueses, o Brasil seria hoje uma grande mata de terras improdutivas. Não entendi o que você quis dizer com isso. O Brasil era um deserto, aí chegaram os portugueses, fizeram uma tecnologia de replante, né? Rematamento, sei lá como é que chama isso aí em português. Foram lá, plantaram tudo, e aí construíram a Amazônia, levaram os bichos, colocaram lá, e aí virou o Brasil. Foi isso? Sim. O BRICS é o que vai controlar e salvar a economia do mundo, do mundo, porque não da galáxia, não é? Você vai salvar o mundo, ajuda a galáxia, ainda mais. Olha o Elon Musk perdendo a oportunidade, querendo colonizar Marte. Ih, os portugueses colonizaram o Brasil, que não tinha nada. É só falar com os portugueses e eles vão lá em Marte. Ai, piloto de marimbondo. Vamos lá. Outra. Serginho e Lacraia ZN4. Rir, para de rir. Para de rir que eu sou pai de família. Nossa, o pessoal da ZN hoje, presente aqui, né? Serginho e Lacraia. Lacraia não morreu? Sim. Não tinha um grupo chamado Serginho e Lacraia no Brasil? Eu acho que a Lacraia morreu. Sim. Vamos lá. Olha. Tô olhando. Olha, exclama só. Tô olhando. Caí de paraquedas nesse canal e logo de cara já me desinscrevi e meti um dislike. Serginho ou Lacraia, não sei quantos dois você é. Se você caiu de paraquedas, você não precisava nem se desinscrever, porque talvez você não estivesse nem inscrito. Mas se você tava inscrito, você não caiu de paraquedas. Você estava inscrito. E o YouTube mandou esse vídeo pra você. Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Você é muito boi com um cara... Nossa, muito boi. Você é muito boi. B-O-I. Não sei o que ele ia dizer com isso. Você é muito boi com um cara de paulista engomadinho. Eu sou paulista. Não sou engomadinho, mas eu sou paulista. Que acha que sabe das coisas. Você não sabe de nada. Viu? Viu. Sou militar das forças especiais no Rio de Janeiro. Ah, não é. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Agora veio aqui, na minha cabeça, a imagem do Capitão Nascimento. Né? Do BOP. Vocês lembram lá do Tropa de Elite. Aquele cara lá durão. Né? Com um fuzil na mão. Roupa preta, caveira. Já avisei que vai dar merda isso. Qual o seu nome, Capitão? Serginho Lacraia. Não é. Não é, Serginho. Desculpa. Ou Lacraia. Não é, não é, não é. Não é. Não é. Você tá querendo botar média aqui. Mas você não é. Nem da PM você é pra usar esse Serginho Lacraia, tá? Se for, pessoal do batalhão, por favor, né? Tenho várias condecorações em confronto. Poxa. E te digo que só fala sobre o Irã, de novo, essa história do Irã. Agora vai vir o pessoal me encher o saco do Irã. Era o Iã, agora é o Irã. É ridículo. O Irã é uma potência nuclear. O Irã é uma potência nuclear. Não é, Serginho. Não é. Relaxa. Respira. Tá tentando desenvolver ainda. Existem aí pessoas que dizem que já desenvolveu uma arma nuclear. Mas que, assim, não é tão... Então, calma. Relaxa. Não é tudo isso, não. O Irã é uma potência nuclear. E é hoje o maior país árabe do mundo. Não, também não é, não. Não é, não. Ô, Serginho. O que o pessoal tá ensinando aí na academia militar do Rio de Janeiro, hein? Se é aquele... O Serginho e a Lacraia são realmente militares, né? Eu acho que ele só quis botar uma banca aqui. Não é. O maior país árabe do mundo é a Arábia Saudita. Eu não sei o que te ensinaram aí, mas também não tá certo, não, tá? É a Arábia Saudita. Anota aí pra você não escrever besteira de novo em outro vídeo, hein? Por favor. Também é o maior produtor de petróleo do mundo. Também não é. Caramba. Quem é esse professor desse Serginho, pelo amor de Deus? Ó, o maior produtor do mundo de petróleo é os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, vem a Arábia Saudita. Depois da Arábia Saudita, vem a Rússia. Depois da Rússia, eu não sei mais quem vem. Mas vem um monte de gente aí. Aí eu sei que China e Irã, eu acho que é China e Irã que estão em quarto ou quinto. Eles ficam revezando ali. A produção é muito parecida entre um e o outro, tá? Mas eu acho que alguma coisa desses dois aí. Perdão. Canadá tá em cima do Irã. Portanto, Canadá está em quarto, China e Irã devem estar em quinto. Por aí. Certo, Sajinho? Irã não tá nem entre os seis melhores aí. Nem entre os seis. Quem dirá ser o primeiro? Não minto. Também é o maior produtor de petróleo do mundo. Bom, se o Irã entrar em guerra com Israel, vocês, boizinhos, judeus, estão acabados. Eu não entendi o que ele quis dizer com boizinho. Porque ele falou duas vezes que... E eu também não sou judeu, tá? Só pra você saber aí, Sajinho. Mas eu não sei o que você quis dizer com boizinho. Primeiro você falou, você é muito boi. Depois, será que ele quis dizer boy? Não sei. Sajinho, além do problema com geografia, você também tem problema com inglês. Se você quis dizer boy, é com Y, não é com I. Certo? Aí ficaria, vocês, boizinhos, judeus, estão acabados. Ok, aí faria um pouco mais sentido do que boizinhos. Só se é uma gíria nova que estão usando no Brasil e eu não sei, tá? Mas não entendi a questão do você é muito boi com cara de paulista. Ou também não entendi o boizinho. Vocês, boizinhos, judeus, estão acabados. É um pouco provável. Nem os boizinhos, nem os judeus. Eu menos ainda, porque eu não sou nem boi e nem judeu. Então, não sei o que você quis dizer com isso. Mas, ok, mensagem está dada. Você que é militar das Forças Especiais no Rio de Janeiro. Certo. Bom, pessoal. Era isso aí. Foram essas, acho que, sete, oito questões aqui que mandaram pra gente essa semana. Na semana que vem eu quero gravar um diferente. Se eu tiver tempo, eu mesmo selecionei algumas outras questões que são questões mais... O pessoal mais animado, assim, mais agressivo, sabe? E eu quis trazer essas daqui. Eu vou gravar na semana que vem. Porque elas são perguntas um pouco mais longas. Que é aquele pessoal que gosta de tentar discorrer sobre um assunto. Que nem Dilma, né? Estocando o vento. Então, é esse pessoal aí. Eu selecionei seis perguntas dessas e eu vou trazer na semana que vem. Então, obrigado a todos. Um grande abraço. Excelente final de semana. Obrigado.